Fala aí rapaziada, hoje eu vim dar uma notícia muito triste, né, pro mundo do jiu-jitsu e aqui dá minhas condolências, meus sentimentos, porra, pra família de um grande lutador, grande personalidade, uma pessoa que eu sou fã, né, cara, que é o Leandro Loh, né, cara, o Leandro Loh, infelizmente, nos deixou essa madrugada, faleceu, o meu ídolo, né, cara, que eu, porra, apesar de ser bem mais velho, é o cara que mais me motivava a ver lutando, era o Leandro Loh, né, a personalidade do Leandro Loh, eu me identificava demais, né, cara, né, eu sei que ele gostava de uma noitada, eu também quando era jovem gostava de uma noitada, por acaso eu acordei hoje de manhã conversando com um amigo meu, dizendo que hoje em dia eu já não tenho mais essa vontade de ir pra noitada, por exemplo, se eu for beber uma cerveja, um chope, eu não gosto mais de estar em público, porque em público, né, com bebida, e se tiver muitos homens e muitas mulheres, então é pior ainda, então, como eu fiz isso muitos anos da minha vida, eu aconselho hoje, né, pra quem quiser ficar velho, né, e ter mais chances, né, porque é tudo muito difícil, né, as coisas acontecem repentinamente, né, num piscar de olhos, e foi o que aconteceu, né, com o Leandro Loh nessa noitada, ele tava, chegou a mim, está chegando em todos os grupos de jiu-jitsu, né, o falecimento do Leandro Loh, tomou dois tiros no rosto, né, cara, né, e aí eu fui pesquisar, né, cara, e levantei com o pessoal de São Paulo, que me falou que infelizmente essa história não é uma história, como eu gostaria que essa história não fosse verídica, né, mas ele realmente faleceu, e a história que chegou foi que num lugar, né, cara, que ele tava numa noitada, um cara tentou pegar a bebida dele, a cerveja, acredito que seja a cerveja, eu não sei, pegar a bebida dele, é claro que ninguém vai gostar que alguém mete na mão na tua comida ou na tua bebida, e ele acabou dando aquela queda que ele costumava dar nos eventos, que é a Baiana, né, cara, o Double Leg, hoje em dia chama Double Leg, mas era a Baiana, e deu umas pancadas no cara, não sei se montou, caiu por cima, deu umas pancadas no cara, e a gente que é das antigas, eu me lembro, quando eu conversava isso com os garotos mais novos, meu irmão brigou, saia do local da briga, porque naquele momento o cara tá de sangue quente, e foi exatamente o que aconteceu, o cara foi no carro, pegou uma arma e deu dois tiros no Leandro Loh, e infelizmente ele chegou no hospital e faleceu, né, cara, tem um rapaz falando que ele foi covardemente assassinado, isso aí é o que mais acontece, os covardes estão no meio dos leões, os leões tem que ser malandro, saber onde anda, onde fica, onde vai, né, cara, pra poder ter uma vida longa, ou tentar ter uma vida longa, porque não depende só dos covardes ou dos não covardes, depende do invisível, né, acabou de passar uma pandemia aí, qualquer um pode ir a qualquer momento, né, mas eu acho que a bebida e a noitada, ela é um complicador, né, cara, então, infelizmente, nós não vamos ver mais o Leandro Loh lutando nos próximos eventos, confesso que tem vários casca-grossa no jiu-jitsu, como Roger, Buchecha, Meregali e outros, né, o Rodolfo Vieira, mas quem eu gostava de ver lutando era o Leandro Loh, cara, o Leandro Loh, eu tive o prazer de encontrar com ele há uns anos atrás aqui na praia do PP, né, eu vi a, porra, vi ele, cheguei junto, falei com ele, fiz um vídeo com o Leandro Loh, que tá no meu canal Malibu Jiu-Jitsu, muito engraçado, porque eu não conhecia muito a história dele e cometi várias gafes, né, falando que ele era de Minas, ele era de São Paulo e ele já não treinava mais no Cícero Costa, eu falando que ele era do Cícero Costa, ele tentando mudar o assunto, né, e foi muito engraçado, eu falando pra ele, meu irmão, eu era, quando eu era jovem, era muito parecido contigo, de temperamento, né, e foi muito legal ter encontrado o Leandro Loh uma vez na minha vida, né, se eu não me engano, depois eu fiz uma entrevista com ele quando eu trabalhei no canal Uhu, mas cara, eu era fã desse cara e todas as palestras que eu fazia, eu citava, porque ele fez um vídeo muito legal que ele falava que não fazia judô porque ele era muito bom na baiana, né, e com a baiana ele conseguia jogar pra baixo, ele era um cara que lutava Jiu-Jitsu e você não via Leandro Loh caindo de bunda no chão, ele, se ele caísse por baixo, ele já caía tentando te raspar, ele não caía, porra, igual a maioria de vários campeões aí que começam a fazer Jiu-Jitsu no chão, ele derrubava bem, né, cara, ele sabia lutar em pé, começar uma luta em pé, então realmente, cara, eu quero deixar aqui, né, os meus sentimentos aos familiares, aos fãs do Leandro Loh, aos amigos do Leandro Loh e deixar aqui registrado que eu sou fã também do Leandro Loh e como eu já perdi várias pessoas importantes na minha vida, né, cara, posso citar o mestre Hollis Grace, que foi meu mestre e era como se fosse um irmão mais velho, eu posso dizer que o céu hoje vai receber um grande atleta, uma grande personalidade e a academia lá de cima vai estar fortalecida com esse grande guerreiro que é o Leandro Loh, cara, porque se você ver Hélio, Hollis, Leandro Loh, Carson, todos estão lá em cima, né, e hoje eles estão com um discípulo que estava na ponta dos cascos, tem outra frase que a gente falava quando era garoto, pô, cara, tem que ficar esperto para passar dos 33, né, porque é muito malandro, não passa dos 33, não é só malandro, né, tem o Hollis mesmo, se eu não me engano, morreu aos 33 e vários outros, né, cara, morreram antes dos 33, então eu que consegui passar dos 33 com muita dificuldade, porque eu também tomei um tiro, tomei dois tiros, não foi na cabeça, mas foi no coração, bem próximo aqui ao coração, onde está esse meu emblema aqui, ó, foi bem na pontinha aqui, ó, exatamente aqui onde eu estou com o dedo, na pontinha da prancha, ó, na pontinha da junção das três pranchinhas, que é a minha logomarca, aonde eu estou com o dedo aqui, entrou um tiro e o outro, o cara conseguiu errar, porque eu corri no zigue-zague, então eu tenho, eu tenho muita lembrança do, dessa minha vida que eu tinha quando eu era jovem, de noitada, eu não, eu realmente gostava da noitada, saia à noite direto, e hoje eu me preservo, não consigo mais sair à noite, né, cara, eu durmo cedo, né, até para poder continuar tentando dar aula e treinar, e eu tenho que ter, descansar bastante o corpo, porque eu fico realmente muito cansado, mas hoje o papo é esse, cara, infelizmente, nosso ídolo, né, uma personalidade que eu me identificava muito, eu gostava dele, do sorriso dele, do jeito, né, tem uma história dele com a namorada, que ele largou a namorada, mas não largou o jiu-jitsu, tem a história da baiana, então os vídeos do Leandro Lousa são muito interessantes, aquele jeito dele, né, cara, descontraído, você vê que ele não é um cara todo certinho, né, aquele protocolado, né, ele não seguiu os protocolos, mas era um grande atleta, uma pessoa muito querida, que nos deixou hoje. Fica aqui, pô, meus sentimentos aqui registrados no meu canal, Malibu, né, Sérgio Malibu, no Instagram, né, por acaso no YouTube é Malibu Jiu-Jitsu, então eu não poderia deixar de, de, aqui, o Sou Faixa Preta falou, eu sempre falo do, do, do Leandro Lousa, cara, eu, pô, falei dele ontem numa entrega de graus lá na minha, na minha academia, falava do Leandro Lousa, sempre falei do Leandro Lousa, um cara que realmente me identificava, não é porque ele faleceu, o que eu tô falando, então me, me chocou muito, eu esperava que isso não fosse verdade, nós não vamos ver futuras lutas no Leandro Lousa, isso é, a morte é, é sinistra, porque daqui pra frente não tem mais, né, cara, então a gente vai ter que, eu digo que o mais importante hoje é você controlar suas emoções, né, ser forte, emoções fortes, né, Álvaro Romano aí, meu amigo que me botou, me ajudou a entrar no jiu-jitsu, lá na Grace, lá no Rollis Grace, Álvaro Romano, da ginástica natural, tá dizendo que ele era um bom garoto, também deve ter convivido com ele, então era um bom garoto mesmo, eu encontrei com ele, fiz uma live com ele, uma entrevista com ele no, na praia, ele é muito divertido, o cara muito divertido, muito descontraído e lutava pra valer, né, e por acaso ele tinha meu tamanho, ele não era muito grande não, cara, você viu o Leandro Louros lutando com esses caras gigantes, ele era menor do que os caras e como ele crescia nas competições, né, então é, fica aqui a, mais uma vez, porra, uma notícia triste nesse domingo, né, a despedida de Leandro Louros, rapaziada, fazer uma oração forte pra esse espírito subir em paz e encontrar a luz e vamos se cuidar, né, cara, se cuidar pra tentar dar um treininho lá na frente ainda, rapaziada, a notícia é ruim, mas eu não poderia deixar de, de, de falar, né, cara, de um cara que eu, que eu era, eu era fã desse cara, fã realmente, o Leandro Louros era o meu ídolo, porque o que ele fazia, eu não tinha mais condições de fazer, a minha geração não tem mais condições de lutar como, como, como o Leandro Louros, então fica aqui meus sentimentos, um beijo no coração da família toda e dizer que a gente aqui do Rio de Janeiro, eu principalmente, amava muito essa fera aí, era um cara que me motivava a ver treinando, ver lutando e fazer com que eu continue valorizando esse esporte que eu amo tanto, que é o Jiu-Jitsu. Grande abraço a todos e até a próxima. Ouça-se.